E aí, pessoal, eu aqui de novo fazendo os vídeos da semana, as notícias da semana, na realidade, né? Como eu... toda sexta, são as cinco notícias que eu achei mais interessante de trazer, que eu li durante a semana, né? Não só relacionadas a jogos, como é o caso dessa primeira. Então, assim, enquanto tá lá vendo Loz e Furiosos, tu não pensa, nossa, isso é uma coisa que realmente pode acontecer. Mas foi preso no final do mês passado uma quadrilha que eu acho que viu o filme demais. Porque eles roubaram mais ou menos 150 mil libras em iPhone. Eu vou converter, depois aparecer aqui embaixo a conversão, quanto que dá mais ou menos em reais, de um caminhão em movimento, uma van em movimento, né? Não, acho que era um caminhão. Mas, enfim, como é que eles fizeram, né? Eles modificaram uma van e daí no meio da noite, enquanto esse caminhão tava transportando os iPhones, eles meio que emparelharam ali, provavelmente por trás, pra ficar num ponto cego do caminhão, né? E pelo teto do veículo, eles removeram os iPhones e passaram pra van modificada, né? Isso foi na Holanda, né? No dia 24 de julho, e esses criminosos, eles tinham tudo entre os 33 e 43 anos da Romênia. E eles foram presos nos Países Baixos, é justamente onde também não me interessa muito. Mas eu acho engraçado, né? Que foi coisa do Velozes e Furiosos, né? Porque o delegado lá comentou que a van saiu do ponto A e do ponto B sem nenhum problema, e chegou no ponto B sem nenhum problema, né? Mas os iPhones não estavam no veículo, então algo aconteceu nesse trajeto. Como eles chegaram a pegar esses criminosos, eu não sei, né? Mas tá aí, né? Quem quiser a notícia, o link eu acho que eu vou deixar todos na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse. Eu achei bem engraçado isso, né? Velozes e Furiosos na vida real. Vocês que estão vendo aí o meu canal, acompanhando, talvez não me conheçam muito bem, mas eu sou um grande fã de 007. Fantástico, um pouco de exagero, mas eu gosto muito dos filmes, né? Vi todos dos oficiais, menos o Spectre, que foi o último que saiu no cinema, infelizmente eu não tive como ver. Ainda não saiu da Netflix também, daí é lugar um pouco complicado, e eu não baixo filme na internet. Então ainda não vi o Spectre, mas todos os outros eu vi. Eu adoro 007, né? E tanto os antigos como os mais novos. E teve um cara que usou o joguinho Planet Coaster pra fazer uma ride, né? Um passeio baseado no filme Moonraker. Curiosidade, Moonraker é o filme que o 007 vai pro Rio de Janeiro, que enfrenta o Boca de Lata lá, sei lá como é que é o nome dele certinho em português, no bondinho lá do Pão de Açúcar e tal. Fui muito legal, muito recomendado, muito bom mesmo. E o cara fez o passeio lá no Planet Coaster, ficou muito legal. Eu gostei, assim, tinha um pouquinho da trilha sonora e tal. Eu queria ter mostrado alguns trechos aqui nas imagens, mas eu não consegui baixar e fazer funcionar no Play o arquivo, uma pena. Então, mas eu achei legal. O link do vídeo vai estar na descrição desse pra vocês assistirem. Eu recomendo assistir. É um pouquinho comprido, dá 9 minutos. Mas dá de escapar uns 3 ali, uns 2, que é a introdução do brinquedo que o cara criou, e ir direto pro passeio. O legal é realmente pra quem viu o filme, né? Lembrar um pouco das cenas. Mas quem não viu, pode ficar um pouco perdidinho, mas mesmo assim, é divertido. Recomendo dar uma olhadinha no vídeo do cara, do que ele conseguiu fazer. Foi muito legal. Ele tem outros também, mas esse de longe foi o melhor que ele já fez. Né? Bem, o pessoal tá tão animado com Last of Us 2, que eles estão caçando tudo no trailer e nas artes que saíram do jogo, né? E eles meio que tão deduzindo, o pessoal que discute no Reddit, pelo menos, né? Que o próximo jogo vai se passar em Seattle, ou vai ter pelo menos alguma parte que seja em Seattle, né? E como é que eles descobriram isso? Começou no início desse ano, com algumas artes conceituais do jogo, mostrando que o cara reconheceu, ah, o parquímetro que mostra ali naquele conceito parece muito com o parquímetro aqui de Seattle. Depois, um pouquinho mais pra frente, um cara notou que um letreiro e meio que um prédio batiam com uma parte lá em Seattle também, né? Como mostra ali nas imagens, imagens, aí, tá por aí, né? Eles acharam semelhanças. E outro ponto interessante é sobre uma planta que parece que cresce naquela região. Né? E tem, a planta também se reproduz por esporos e não por semente, que também vai mostrar na próxima imagem. Então, tudo isso é meio que ligar, estão deduzindo que talvez o jogo se passe em Seattle. Até o momento não teve nenhuma confirmação disso, mas pelo que eu vi ali, das imagens do atleta que vocês conseguem ver ali, realmente dá essa impressão, né? Que é muito parecido. Então, isso ajuda alguma coisa? Saber como é o jogo vai ser? Não, não ajuda. Mas foi uma notícia que eu achei interessante, essa semana foi meio fraca de notícia, né? Então, tá aí. A quarta notícia de hoje é sobre o jogo Sexta-feira 13, né? Um jogo que eu gostei muito de ter comprado, e tô gostando muito de jogar, é que ele, em menos de três meses, já vendeu mais de 1.8 milhões, quase 2 milhões de cópias, né? O que é muito bom para o jogo, que foi lançado há pouquinho tempo, que teve um lançamento de bosta, e ninguém conseguiu jogar nas primeiras semanas direito, né? É o bem mais, né? Nas últimas duas semanas o jogo sofreu muito para o pessoal conseguir jogar direito. Então, é incrível que o jogo tenha, logo nesse curto período de tempo, tenha vendido tanto assim, com esse lançamento ruim, que vocês sabem que é o principal momento de vendas do jogo, né? Realmente na época do lançamento. Eu tô particularmente muito contente de isso ter acontecido, porque eu tô gostando muito do jogo, e quero que o jogo tenha mais coisas, quero que tenha mais gente jogando, porque é muito legal. Então, só para trazer essa notícia para vocês, que muito me agrada, saber que o jogo que eu gosto está indo bem, porque isso só quer dizer que mais coisa boa para o jogo que eu gosto. E espero que vocês joguem também, porque, pô, é muito legal mesmo. Fechar uma sala, acho que pouco jogo tão divertido quanto esse com uma sala fechada. Bem, gente, a última notícia é sobre um jogo que eu particularmente não jogo, mas é um jogo que me fascina bastante, que eu acho bem interessante, que é o Players Unknown Battlegrounds, né? Um jogo que tá fazendo muito sucesso no Steam, e com certeza você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu falar, realmente tá muito por fora das notícias que envolvem os jogos eletrônicos, né? E qual é a novidade? Na última atualização que teve, eles colocaram buzina nos carros, o que parece ser uma coisa bem idiota. Ah, beleza, o carro tem buzina. Mas isso tá criando uma reação com os streamers, acho que bem inesperados. O jogo, ele tem um... muita gente streamando, e tem uma coisa que eu chamo de Stream Sniper, que seria o cara que tá jogando, e ele para pra tentar entrar no server que um streamer tá jogando, pra ter uma vantagem, é que ele tá lá jogando, tu consegue ver na streamer ao vivo o que o cara tá fazendo, daí tu vai lá e mata ele o tempo todo, porque tu sabe onde é que ele tá, e isso é uma coisa proibida nos regulamentos do Players Unknown, né? E agora que saiu a buzina, o que os caras tão fazendo? Eles tão lá jogando, vendo a stream do cara, em vez de ir lá matar, eles pegam o carro e ficam lá buzinando, incessantemente enchendo o saco do cara que tá streamando. Eu não sei se isso é contra as normas do jogo, imagino que deva ser, porque de quando tu tava utilizando do stream pra poder achar o cara, se tu tá se matando ou não, é diferente, mas tu tá utilizando disso que eles já consideram errado. Mas, nossa, pra quê? Fazer uma coisa irritante dessa, Deus do céu. Tipo, talvez seja muito engraçado ver o cara se irritando e rindo e brigando, mas sei lá. Tem uns, talvez eu coloque algum comentário na descrição do vídeo algum vídeo que mostre isso acontecendo como mostra no artigo, né? Mas eu só achei curioso, achei muito engraçado que tem gente que perde tempo fazendo isso. Primeiro que você tá jogando um jogo, pra quê ficar vendo o stream do cara pra se dar melhor? Nossa, qual é a graça? Você tá jogando ainda mais um jogo como esse, que é bem rápido, se tu morrer tu já volta rapidinho. Mas achei muito engraçado isso, espero que vocês também tenham, e bem essa semana essas foram as notícias. Sexta que vem devem voltar com mais, espero que tenha um meizinho um pouco melhor e tô muito ansioso pro final do mês que vai ser a Gamescom. A Gamescom deve ter umas coisas bem legais pra gente conversar. E é isso. Bom jogo pra vocês. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.